Olá, amigo e amiga de perto ou de longe! Sejam bem-vindos nesse vídeo! Vou compartilhar com você essa linda toalhinha de crochê com opções para outros fios e, se você gostar do passo a passo, deixe seu like no vídeo e compartilhe o vídeo com todas as suas amigas. Obrigada! E você que está passando por aqui agora, gosta muito de crochê, se inscreva no canal, ative o sininho e seja muito bem-vinda também! Para a toalhinha, usei o fio Charme da Círculo 100% algodão, tex 378, com agulha para crochê 2,5 mm. Vamos usar também tesourinha, agulha para arremate dos fios e cola para tecido. Se você deseja a sua toalhinha mais delicada, você pode estar usando outros fios. Opção aqui pra você. Olha, eu fiz essa daqui com agulha 1,75, então, ela vai ficar um pouquinho menor, tá? Essa aqui, eu usei o fio Queen da Círculo, tex 236 e agulha para crochê 1,75 mm. Você ainda tem a opção do fio Anne, com agulha 1,75 também, tex 295, tem a opção com o fio Cleia, também da Círculo, tex 147,5, agulha 1,25. E ainda, a opção com o fio Duna da Círculo, agulha 3, para uma toalhinha mais encorpada e um tamanho, assim, um pouco maior, Duna Tex 590. E ainda, a opção do fio Barroco Maxi Color, também da Círculo, torção 4, para uma toalhinha bem encorpada, a tex 590. E você pode estar usando agulha 3 ou 3,5. O que não falta é linha para você fazer a sua toalhinha de crochê junto comigo. Vamos lá! Deixando um espaço de fio para o arremate, vamos iniciar com o anel mágico. Feito isso, vamos fazer dentro do Círculo Mágico, 16 pontos baixos. Feito isso, vamos puxar o fio do início e fechar o anel, ou o círculo, se preferir. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo feito, e fechar a nossa carreirinha com um ponto baixíssimo. Na segunda carreira, vamos fazer uma corrente, que é a altura do nosso primeiro ponto baixo, e três correntes de separação. Pulamos um pontinho, introduzimos no ponto da frente, um ponto baixo. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Novamente, três correntes, pulamos um pontinho, no ponto da frente, um ponto baixo. Novamente, três correntes, pulamos um pontinho, no ponto da frente, prendemos com um ponto baixo. Vamos copiar isso aqui, dando toda a volta. Estamos finalizando a carreira com três correntinhas, pulamos aqui o último ponto, e dentro desta primeira correntinha feita no início da carreira, fazemos dentro dela um ponto baixíssimo. E ficamos aqui com oito argolinhas. Iniciando a terceira carreira, vamos introduzir a agulha dentro do espaço de correntinhas, e fazer um ponto baixíssimo. Estamos com o fio dentro do espaço de correntinhas. Vamos fazer três correntes, que é a altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Três correntes para um ponto picô, sem laçar o fio, de cima para baixo, na terceira correntinha, fazemos um ponto baixo, e criamos aqui um pontinho picô. Uma correntinha, laçamos o fio, introduzimos dentro da mesma argola, e fazemos um ponto alto. Para passar para a próxima argolinha, vamos fazer cinco correntes de separação. Laçamos o fio, introduzimos dentro da próxima argolinha, um ponto alto. Três correntes para o ponto picô. Introduzimos na primeira correntinha, e fazemos um ponto baixo. Uma corrente de separação, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, um ponto alto. Cinco correntes de separação, para ir para a próxima argolinha. E aqui, na próxima argolinha, vamos repetir o que nós fizemos dentro dessa argolinha aqui. Vamos copiar isso aqui, com cinco correntes de separação, entre uma argolinha e outra, até o final da carreira. Estamos finalizando a carreira, veja o nosso motivo. Cada argolinha ficou com um Vzinho de dois pontos altos, e um picô no meio. E entre esse grupinho de dois pontos altos e o outro, da próxima argolinha, temos cinco correntinhas de separação. Esse foi o nosso motivo. Aqui nas últimas cinco correntes, vamos substituir fazendo duas correntes, laçamos o fio, introduzimos aqui. Uma, duas, três correntes de baixo para cima, na terceira correntinha, que era o nosso primeiro ponto alto, e fazemos um ponto alto. Substituímos para fechar as cinco correntes, por duas correntes e um ponto alto. Agora, aqui, vamos voltar a agulha aqui para dentro das nossas, em caso, cinco correntes, que são duas correntes e um ponto alto, na verdade. Vamos voltar a nossa agulha aqui para dentro, laçar o fio e puxar, fazer aqui um ponto alto. Nove correntinhas. Vamos formar argolinhas novamente. Pulamos aqui o pontinho picô, vamos aqui para o espaço de cinco correntes e prendemos com um ponto baixo. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos novamente fazer nove correntes. Que será a nossa próxima argolinha. Pulamos o pontinho picô, vamos para o espaço de correntinhas à frente e fazemos um ponto baixo. Vamos copiar isso aqui, circulando toda a nossa carreira. Estamos finalizando a carreira, nove correntes. Vamos introduzir a agulha aqui, no primeiro ponto baixo feito no início da carreira e fechar com um ponto baixíssimo. Estamos com oito argolinhas. Vamos introduzir a agulha aqui, dentro da primeira argolinha, fazer um ponto baixo, quatro correntes. introduzir dentro da primeira correntes. Introduzir dentro da primeira correntinha e fazer um ponto baixo. Aqui nós temos um picô de quatro correntinhas. Uma corrente. Introduzir dentro da argolinha, segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo, quarto e quinto ponto baixo. Vamos fazer cinco correntes de separação. Introduzir dentro da argolinha e fazer cinco pontos baixos novamente. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos copiar de novo. Introduzimos aqui, na argolinha da frente, na segunda argolinha, um ponto baixo. Quatro correntes. Introduz na primeira correntinha, faz um ponto baixo. Uma corrente. Introduz dentro da argolinha, segundo ponto baixo, terceiro, quarto e quinto ponto baixo. Cinco correntes de separação. Introduz dentro da argolinha e fazemos aqui cinco pontos baixos novamente. Certo? Vamos para a argolinha da frente, copiar tudo igual. E vamos contornar toda a nossa carreira. Estamos finalizando a carreira. Preenchemos aqui a última argolinha. Vamos introduzir aqui no primeiro ponto baixo da carreira e fechar com um ponto baixíssimo. A frente, nós temos o pontinho picô. Vamos introduzir aqui dentro dele, fazer um ponto baixíssimo. No ponto aqui, nós temos uma correntinha, um ponto baixíssimo. Na frente, um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Estamos caminhando para trabalhar dentro desta primeira argolinha. Dentro da argolinha, vamos fazer um ponto baixíssimo e três correntes. Três correntes é a altura do nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer aqui dentro o segundo ponto alto. E ainda dentro da argolinha, o terceiro ponto alto. Vamos fazer três correntinhas de separação. Introduzir dentro da argolinha. E repetir aqui os três pontos altos. Nós fizemos, dentro da primeira argolinha, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Para ir para a segunda argolinha, nós vamos fazer sete correntes de separação. Feito isso, pulamos aqui, olha, o ponto picô. Vamos aqui para a próxima argolinha. E dentro da argolinha, vamos copiar aquele leque. Com três pontos altos. Três correntinhas. E três pontos altos. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Um leque, sete correntes, olha, pulando o pontinho picô. E outro leque. Então, nós vamos copiar isso. Sete correntes novamente. Pulamos aqui o nosso pontinho picô. Vamos para a argolinha da frente. E vamos repetir o leque. Com três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Vamos circular toda a nossa carreira, copiando isso aqui. Estamos finalizando a carreira. Sete correntes. Vamos introduzir aqui. Nas três correntes iniciais, de baixo para cima. Na primeira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo. Estamos com oito leques separados por sete correntes. Aqui, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o meinho do nosso leque. Com o fio já aqui dentro do leque, vamos repetir esse leque novamente aqui em cima. Três correntes. Um ponto alto e um ponto alto. Três correntes de separação. E três pontos altos, novamente. Veja que nós estamos repetindo o leque de baixo. Olha, igualzinho aqui na carreirinha de cima. Aqui, nós vamos fazer três correntes. Nas correntinhas à frente, vamos prender com um ponto baixo. Fazer mais três correntes. Prender com um ponto baixo, novamente. Mais três correntes. E vamos lá dentro do próximo leque. Vamos repetir aqui o leque. Esse será o motivo de repetição de toda a carreira. Fazemos um leque com três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Dentro do leque da carreira anterior. E sobre as sete correntes à frente, nós fazemos três correntes. Prendemos com um ponto baixo. Três correntes, novamente. Prendemos com um ponto baixo. Três correntes, novamente. E vamos para dentro do leque. Vamos copiar isso aqui. O meu fio desfiou. Quando desfia, eu desmancho e faço de novo. Vamos copiar isso aqui, circulando toda a nossa carreira. Estamos finalizando a carreira. Três correntinhas. Vamos introduzir aqui nas três primeiras correntes iniciais. E fechar a carreira com ponto baixíssimo. Vamos introduzir no ponto da frente, um baixíssimo. No ponto alto da frente, um baixíssimo. Vamos para dentro do leque. Vamos iniciar a carreira fazendo três correntes. Que é o nosso primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. E terceiro ponto alto. Três correntes de separação. Então, introduzimos no mesmo lugar. Mais três pontos altos. Três correntes de separação. Vamos puxar aqui esse leque pra ganhar um pouquinho de espaço aqui nas correntes. Três correntes, ainda dentro das correntinhas, mais três pontos altos. Veja que nós aumentamos um grupinho de três dentro do nosso leque agora. Vamos aqui na frente. Fazer quatro correntes. Sobre as correntinhas da frente. Aqui nessa correntinha, nessa argolinha de correntinhas, vamos introduzir dentro dela. Fazer um ponto baixo. Três correntes. Introduzir no mesmo lugar. Um ponto baixo. E nas correntinhas da frente. Quatro correntes. Esse aqui será o motivo de repetição de toda a nossa carreira. Vamos copiar de novo. Vamos para dentro do leque. Fazemos três pontos altos. Três correntes. No mesmo lugar. Mais três pontos altos. Três correntes. Três correntes. E no mesmo lugar, mais três pontos altos. Copiamos o primeiro leque no segundo leque. E aqui, sobre as correntinhas. Vamos fazer quatro correntes. Vamos aqui para a argolinha do meio. Introduzir dentro da argolinha. Um ponto baixo. E três correntes. Prendemos dentro da argolinha. Com um ponto baixo. Quatro correntes. Vamos para o próximo leque. Vamos circular toda a nossa carreira, copiando isso aqui. Carreira completa. Estamos aqui com quatro correntes. Vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui nas três primeiras correntes iniciais. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo sobre os dois pontos altos da frente, levando o nosso fio para dentro do leque. Um ponto baixíssimo dentro do leque. Aqui, iniciamos com três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. No mesmo lugar, segundo ponto alto. No mesmo lugar, terceiro ponto alto. Três correntes, no mesmo lugar, três pontos altos. Terminamos o leque. Vamos fazer cinco correntes de separação. Vamos para o leque da frente. Vamos repetir o leque dentro do leque. Três pontos altos, três correntes, três pontos altos no mesmo lugar. Fizemos, agora, dois leques separados por cinco correntes. Aqui, sobre as correntinhas da frente, vamos diminuir uma. Aqui era quatro correntes. Nessa carreira, vamos fazer três correntes. Aqui dentro da argolinha, vamos copiar a argolinha. Um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo dentro da argolinha. E a frente, onde nós tínhamos quatro correntes, vamos fazer três correntes e ir para dentro do leque novamente. E aqui, nós vamos copiar o leque com três pontos altos, três correntes, três pontos altos. Cinco correntinhas de separação, repetimos o leque dentro do próximo leque. Esse aqui é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos copiar isso, circulando toda a nossa carreira e voltamos. Finalizamos a carreira com três correntes. E vamos introduzir aqui nas três primeiras correntes iniciais, fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos caminhar novamente com um ponto baixíssimo sobre os pontos altos, para chegar dentro das correntinhas do leque. Iniciamos a próxima carreira com três correntes no mesmo lugar. Dois pontos altos. Três correntes no mesmo lugar. Três pontos altos. Repetimos o leque. Aqui, sobre as cinco correntes, nós vamos fazer cinco correntes. Prender aqui nas cinco correntes com um ponto baixo, mais cinco correntes para chegar no próximo leque. E aqui, vamos repetir o leque. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Feito isso, aqui onde nós tínhamos três correntes, vamos diminuir uma. Vamos fazer duas correntes, vamos aqui dentro da argolinha, fazer um ponto baixo e quatro correntes para um picô. Feito o pontinho picô, introduzimos dentro da argolinha e prendemos com um ponto baixo. Duas correntes e vamos para o leque da frente. E vamos copiar tudo igual. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos copiar isso, circulando aqui toda a nossa carreira. Carreira finalizada e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aqui nas três primeiras correntes iniciais. Um, dois, três. Vamos caminhar com pontos baixíssimos nos dois pontos da frente, até chegarmos no meio do nosso leque. E aqui, vamos repetir o leque. Três correntes. Segundo ponto alto e terceiro ponto alto. Três correntes. No mesmo lugar, três pontos altos. Repetimos o leque. Aqui à frente, vamos fazer cinco correntes. Prendir nessa primeira correntinha com um ponto baixo. Cinco correntes. Prender na segunda correntinha com um ponto baixo. Cinco correntes. Vamos introduzir dentro do leque. E repetir o leque. Esse aqui é o motivo de repetição de toda a carreira. Aqui, para a gente passar para o leque da frente e copiar exatamente igual o que nós fizemos aqui, nós vamos fazer apenas uma correntinha de separação. Terminou o leque, uma correntinha de separação. Laçamos o fio. Essa correntinha vai ficar sobre o ponto picô e vai lá para o outro leque. E aqui, você vai repetir o leque. Três altos, três correntes e três altos. Vai copiar o que nós fizemos aqui. Cinco correntes, um baixo, cinco correntes, um baixo. Cinco correntes, vai para o próximo leque. Repete o leque, faz uma correntinha aqui de separação e vai para o próximo leque. Aqui, se uma correntinha for pouca para você, coloque duas correntinhas. É de acordo com aí a torção de cada mão. Copiando isso aqui por toda a carreira, voltamos juntas novamente. Carreira completa e vamos finalizar. Depois do último leque, fazemos uma corrente de separação e vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui nas três correntes iniciais. Passamos pelo primeiro ponto alto com ponto baixíssimo, pelo segundo ponto alto com ponto baixíssimo, dentro do leque com ponto baixíssimo. E aqui, iniciamos a nossa próxima carreira. Fazemos uma corrente, introduzimos no mesmo lugar, um ponto baixo. Cinco correntes. À frente, nós temos três argolinhas. Na primeira argolinha, vamos fazer um ponto alto e uma corrente. Na segunda argolinha, laçamos o fio duas vezes e vamos fazer aqui dentro nove pontos altos duplos. Laçamos. Uma, duas vezes. Com nove pontos altos duplos. Aqui, na argolinha anterior, fizemos um ponto alto e uma corrente. Na argolinha seguinte, fazemos uma corrente e um ponto alto. Agora, fazemos cinco correntes, do mesmo jeito que fizemos lá no início. Veja, começamos com um ponto baixo e cinco correntes. Aqui, nós terminamos com cinco correntes e um ponto baixo dentro do leque. Esse será o motivo de repetição de toda a carreira. Agora, aqui, pra iniciar o próximo leque, nesse espaço de correntinhas que tem entre um leque e o outro, vamos acrescentar um leque aqui. Introduz debaixo da correntinha e vamos aumentar fazendo um leque aqui. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Esse leque vai ser a separação, olha, vai ser a separação entre um leque e o outro. Terminando aqui, a separação, veja que aqui nós começamos com um ponto baixo e cinco correntes. Vamos copiar tudo isso agora. Terminou aqui. Introduzimos no próximo leque um ponto baixo, cinco correntes. Já estamos copiando. Vamos para a argolinha da frente. Um ponto alto e uma corrente. Vamos para a argolinha do meio. Copiar aqui o grupo com nove pontos altos. E assim por diante. Aqui na próxima, o grupo com nove pontos altos duplos. Aqui na frente, uma corrente e um ponto alto. Cinco correntes. Termina aqui com um ponto baixo. Desse leque para esse, fazemos aqui o aumento de um leque em cima da correntinha. Então, vamos lá, copiar tudo isso, circulando toda a nossa carreira. Carreira completa. Vamos fechar aqui. Após o último leque, depois do último ponto alto do leque, vamos fechar com um ponto baixíssimo, introduzindo a agulha aqui. No primeiro ponto baixo que nós iniciamos a carreira. Para a próxima carreira, vamos introduzir na primeira correntinha, fazer um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui nós estamos no meio das cinco correntes. Então, aqui iniciamos. Três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Duas correntes de separação. Laçamos o fio duas vezes. Vamos introduzir aqui no primeiro ponto alto duplo e fazer um ponto alto duplo. Duas correntes de separação. Laçamos o fio duas vezes, introduzimos no segundo ponto alto duplo e fazemos o nosso segundo ponto alto duplo. Vamos copiar isso aqui sobre o grupo inteirinho. Duas correntes... E um ponto alto duplo. Duplo. Copiamos os nove pontos altos duplos separados por duas correntinhas. Aqui nós vamos fazer duas correntinhas e, na próxima correntinha, um ponto alto. Veja que aqui nós começamos com um ponto alto e duas correntes. Copiamos os pontos altos duplos separados por duas correntes. E aqui terminamos com duas correntes e um ponto alto. Agora, aqui nós vamos repetir esse leque aqui da separação. Para isso, vamos fazer duas correntinhas, introduzir dentro do leque e repetir o leque. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Fizemos duas correntinhas antes do leque. Vamos fazer duas correntinhas aqui depois do leque. E aqui terminamos, ó. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Agora, nós vamos iniciar aqui do mesmo jeito que iniciamos aqui. Agora é cópia. Vamos para a argolinha da frente. Um ponto alto, duas correntes. Aqui, um ponto alto e duas correntes. Nós já estamos copiando aqui o início. Vamos para o ponto alto duplo e copiar tudo igual. Vamos copiar isso aqui. Circulando toda a nossa carreira. Carreira completa. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Depois do último leque, duas correntes. Vamos introduzir aqui. Temos cinco correntes iniciais. De baixo para cima. Uma, duas, três. Na terceira correntinha. E vamos iniciar fazendo na correntinha da frente, um ponto baixíssimo. Na correntinha da frente, um ponto baixíssimo. No primeiro ponto alto duplo, um ponto baixíssimo. Iniciamos aqui no primeiro ponto alto duplo. Vamos fazer quatro correntes. É a altura do nosso ponto alto duplo. Nosso primeiro ponto alto duplo da carreira. E três correntes de separação. Laçamos o fio duas vezes. Vamos para o próximo ponto. Copiar o ponto alto duplo. Três correntes de separação. E vamos copiar aqui todos esses pontos altos duplos, que eram separados por duas correntes. Agora, vamos separá-los com três correntinhas. Último ponto alto duplo. Terminamos o leque. Aqui, nós temos dois espaços. Nós vamos fazer duas correntinhas. Pular esse primeiro espaço. E aqui, no segundo espaço, antes do leque, fazemos um ponto alto. Vamos repetir o leque dentro do leque. Com três pontos altos, três correntes e três pontos altos. A frente, temos os dois espaços novamente. A frente, pulamos um aqui, fizemos um. Então, aqui, a mesma coisa. Fazemos um aqui. No primeiro espaço, que fica assim, ó. Perto do leque. Um de cada lado. Duas correntinhas. E já vamos lá para o próximo leque. Já fazemos aqui o primeiro ponto alto duplo. Aqui, já é cópia. Veja o nosso motivo de repetição. Então, é daqui até essas duas correntinhas aqui, antes do ponto alto duplo. Então, nós vamos copiar isso aqui, contornando toda a nossa carreira. Carreira completa. Finalizamos com um ponto alto e duas correntinhas. E vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui nas correntinhas iniciais. Um, dois, três, quatro. De baixo para cima, na quarta correntinha. E aqui mesmo, iniciamos a próxima carreira. Com quatro correntes, que é a altura do nosso ponto alto duplo. Na sequência, vamos fazer duas correntinhas de separação. Quatro correntinhas para o ponto picô. Da laçada da agulha para baixo, um, dois, três, quatro. Introduzimos na quarta correntinha. E fazemos um ponto baixo. Com o ponto picô, fazemos três correntes. Laçamos o fio duas vezes. E vamos para o próximo ponto alto duplo. Vamos copiar aqui todo esse grupo de ponto alto duplo, tá? Depois de fazer o ponto alto duplo, duas correntes de separação, mais quatro correntes para o ponto picô. Seis correntinhas no total. Da agulha para baixo, um, dois, três, quatro. Introduzimos a agulha na quarta correntinha. E fazemos um ponto baixo. Com o picô prontinho, fazemos três correntes. Laçamos o fio duas vezes. E vamos para o nosso próximo ponto alto duplo. Então, nós vamos copiar isso aqui em todos os nossos pontos altos duplos. Chegamos aqui no nosso último ponto alto duplo. Ficou assim o nosso leque. Agora, daqui para o leque, não fazemos nada. Vamos direto para dentro do leque e vamos fazer três pontos altos. Feito isso, fazemos uma correntinha de separação e quatro correntinhas para o ponto picô. Total, cinco correntinhas. De da linha da agulha para baixo, um, dois, três, quatro. Introduzimos aqui na quarta correntinha. Fazemos um ponto baixo. E agora, duas correntinhas de separação. Laçamos o fio. Introduzimos dentro do leque. E vamos fazer os três pontos altos restantes. Desta maneira aqui. Terminamos o leque e esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Terminou aqui o leque. Vamos laçar o fio duas vezes e vamos copiar. Aqui no ponto alto duplo da frente, vamos fazer o ponto alto duplo, o ponto picô e vamos para o outro ponto alto duplo. Aqui, já é cópia desse início aqui, ó. Vamos copiar aqui todo o leque grande e o lequezinho pequeno. Vamos copiar isso aqui por toda a volta da nossa carreira e voltamos juntas novamente. Nossa carreira está completa e vamos finalizar. Aqui, depois do último leque, sem laçar o fio, vamos introduzir aqui nas correntes iniciais. Na quarta corrente, de baixo para cima, que é a altura do nosso ponto alto duplo. E fazer um ponto baixíssimo. Aqui, vamos laçar o nosso fio, puxar e cortar. Um tamanho que dê para o arremate. Feito isso, você leva para o avesso. Você caminha com esse fio, um pouquinho mais para baixo. Agora, nós usamos cola, né? Dá até para cortar aqui, gente. Mas, eu gosto de trazer o fio um pouquinho mais para baixo. Puxo bem para esconder o nozinho. E trago aqui, dentro desses pontos altos. É um arremate bem simples. Escondo ele aqui dentro desses pontos altos. Aqui, eu coloco um pinguinho de cola para tecido. Espero secar bem e corto aqui bem rente. Aqui, no início, você pode estar colocando um pinguinho de cola para tecido também. E cortar rente. Aqui, se você quiser um miolinho menor, é só você puxar mais aqui. E fechar o seu miolinho assim, olha. Bem fechadinho. E assim, fica pronta a nossa toalha de crochê. Veja que aqui, nós trabalhamos com o fio de algodão e ela fica assim, bem sofrido o fio, né? Com tantas idas e vindas. Ele é de algodão, ele fica amarrotado. Ela costuma amassar. Então, eu, para usar ou vender ou tirar a foto, o que eu faço? Eu levo a toalhinha pronta, já arrematada, aqui para o lado do avesso, tá? E coloco assim, um pano branco, um guardanapo mesmo de cozinha, sobre o trabalho de crochê e passo com o ferro de passar roupa. Arrumando cada pontinho picô delicadamente. Dessa maneira, ela vai ficar assim, bem passadinha, bem bonita. O pano de copa, eu uso, para não, a temperatura do ferro, não tirar o brilho do fio. Nesse caso aqui, do nosso fio Charme, tá? E ela vai ficar assim, bem passadinha, bem bonita, prontinha para o uso ou para vender. Eu vou medir aqui, veja, desde aqui, dessa pontinha, vou passar aqui pelo meio, pelo meio da toalhinha. E vou até lá, a outra pontinha. Ela deve dar uns 40 centímetros. É isso mesmo, olha, 40 centímetros de diâmetro é o tamanho da nossa toalha. Vou passar a minha toalhinha e volto para mostrar para você. Observe, amiga, aqui já voltei com a minha toalhinha, passadinho a ferro de passar roupa. Veja como ela tira aquele amarrotado, né? O sofrimento do crochetar. E se você medir, você vai observar que ela aumentou um pouquinho também. Tinha dado 40 centímetros e agora aqui, olha, depois de passadinha, ela vai para 42 centímetros. Se você gostou do passo a passo, não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhe o vídeo com todas as suas amigas. Aqui, veja, a toalhinha feita com o fio Queen. Veja, agulha 1,75. Conforme você diminui a agulha, você diminui o tamanho. Essa aqui ficou com 32 centímetros. Obrigada pela sua companhia. Fique bem e a gente se encontra no próximo vídeo de crochê, se Deus quiser e Ele quer. Fique bem e a gente se encontra no próximo vídeo.